A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os conflitos fundiários que ocorrem no norte de Minas e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails encaminhados através do falho com as comissões de cidadã denunciando de forma anônima as condições desumanas ou subhumanas a que são submetidos os detentos no presídio de professor Jacir de Assis e do senhor Erlon Monteiro Lourenço, manifestando o seu desejo de que os deputados trabalhem em prol de Minas Gerais. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. O usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Jurandir Rodrigo César Filho, delegado regional de polícia de Montes Claros, representando nessa audiência o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, João Tassílio Silva Neto. O senhor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários. A senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública de direitos humanos, representando Cristiano Neves Procórdio Malardi, defensora-geral do Estado de Minas Gerais. O senhor Gilvander Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Convidamos ainda o senhor Antônio de Almeida Rodrigues, coordenador do MST, representando Cristiano Meirelles da Silva, coordenador estadual do MST. Também convidamos o senhor Elcio Pacheco, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. O senhor Jean César Lopes, técnico de mediação de conflitos, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Na medida do comparecimento de demais convidados, a presidência fará aqui os devidos registros e o convite para que também possam compor a mesa junto conosco. Muito bem. Na qualidade de autor do requerimento, junto com o deputado Rogério Correia, deputado Jean Freire e também deputado Paulo Guedes, queria aqui fazer as considerações iniciais dessa nossa audiência. Na verdade, completando pouco mais de três anos como presidente dessa comissão, Giovanna, uma das coisas que muito me surpreendeu foram os números dos conflitos urbanos e agrários que o nosso estado em Minas Gerais convive. É claro que, quando a gente fala do conflito, de uma maneira simplista, fica aparecendo a apenas uma crise dos atores que teriam algum interesse ou atuação naquele tema específico, no caso, as ocupações. Mas é evidente que isso é muito mais complexo. Os conflitos têm derivações históricas, de reprodução de modelos, de preservação do status quo da grande parte da elite dominante no nosso país. E que os trabalhadores, tendo poucos instrumentos para a sua luta, fazem da maneira possível e, algumas vezes, essa luta não é compreendida ou, então, respeitada no escopo do que nós temos hoje da própria legislação do nosso país. Porque está muito claro que todos os documentos que o Brasil é signatário, tratados de direitos humanos, também a nossa própria Constituição, há uma série de garantias que estão ali estabelecidas. E o Estado brasileiro, ao longo das décadas, não foi competente ou comprometido o suficiente para garantir à população aquilo que está garantido no próprio direito. Não obstante o contrário, às vezes, a estrutura estatal muito estabelecida de maneira a funcionar em detrimento daqueles que sempre dominaram o nosso país. Quando a gente trata aqui dos conflitos, falando especificamente do norte de Minas, é aquela região hoje, talvez, a que mais nós temos a efervescência dos chamados conflitos agrários. Porque é também na região do norte de Minas, que, além de uma presença do movimento dos trabalhadores sem terra, uma presença bastante significativa, nós temos também a presença das comunidades tradicionais. Porque o conflito não se trata somente dos trabalhadores que não têm terra, mas se trata também das comunidades tradicionais, algumas vezes expulsas de suas propriedades ou daquele território onde já se encontravam há muitos anos. Ali nós temos a presença de geraizeiros, de vazanteiros, de comunidades indígenas, de pescadores. Então, aqui, a Comissão de Direitos Humanos sempre foi palco da manifestação ou da denúncia dos movimentos sociais das comunidades tradicionais quanto da violação desses direitos. Mais uma vez, a gente se reúne aqui na comissão para mais uma audiência, para mais uma reunião para discutir as circunstâncias desses conflitos, as causas geradoras, os atores e suas responsabilidades. Conversando aqui com os amigos que já estão nessa luta há muito mais tempo que eu, a doutora Ana Cláudia, doutor Afonso, aqui todos os parceiros, a Pastoral, a OAB, a gente sabe que não é novo e nem foi a partir da nossa condição aqui de presidente da comissão que isso ocorre. Pelo contrário, são muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. A sensação que nos dá, ainda que eu não tenha a memória de tudo que ocorreu nas últimas décadas, do qual a Assembleia tenha sido partícipe nesses assuntos, mas a sensação que dá é que pouco se avança, e algumas vezes até retrocede, ainda que a história caminhe para um chamado futuro. Estamos no século XXI, mas ainda assim a sensação que dá é que, na garantia dos direitos, não tivemos grandes avanços. Há iniciativas que são louváveis. O Estado de Minas tem feito um esforço, e isso o faz através de uma mesa de diálogo estabelecido. Através da criação de uma Secretaria de Estado de Direitos Humanos, uma Secretaria de Estado de Reforma Agrária, como a SEDA, tenta avançar quando faz um grande processo de regularização fundiária em vários municípios, que nós vimos essas entregas, mas ainda muito distante daquilo que seria o ideal de uma política de Estado, da garantia da terra, da garantia da moradia. Onde a luta vai nos levar é difícil a gente prever, mas uma certeza nós já temos que ter, que é preciso e importante continuar lutando. Então eu quero, mais uma vez, agradecer a presença dos convidados, porque todos são atores que nunca se furtaram quando chamados à atuação, à responsabilidade, ao protagonismo nesse processo na luta em defesa dos trabalhadores das nossas comunidades. de novo, falando sobre o norte de Minas, também foram várias as vezes que tivemos a oportunidade de visitar aquela região, em situações de conflito, inclusive. E agora parece que há um reaquecimento, não é isso, doutor Afonso? De um conflito que não é novo ali naquela região. Então eu quero deixar para aqueles que têm uma condição melhor de fazer aqui um relato dos fatos históricos desde o início dos conflitos exatos que queremos estabelecer na região do norte de Minas, com as palavras daqueles que viveram aquele período. E nós estamos falando que são bons anos, não é? Isso não é de agora. Eu queria também aqui, depois que tivermos a exposição dos nossos convidados, chamar atenção para um outro conflito. Nós estamos recebendo aqui os companheiros da ocupação Nova Jerusalém, ali em Nova Serrana, Fazenda Cantagalo. Aquela área é uma área que pertence ao Estado de Minas Gerais. Há pouco tempo fizemos aqui uma audiência e parece que já tem uma decisão para a reintegração de posse, que poderá ocorrer amanhã, não é, doutor? Até então, até este momento, ela vai acontecer. Conversei mais cedo com o secretário de Planejamento, o Helvécio, que ficou de receber os prefeitos de Pitangui e Nova Serrana, hoje no Palácio da Liberdade, para ver se é possível construir um acordo entre as partes com relação à ocupação daquela área. O que tinha sido a nossa proposta para a mesa? Que a área, como se trata de uma área significativamente grande, que ela pudesse comportar as duas políticas. Sabemos que as prefeituras, o poder público precisa dar uma resposta quanto dos seus resíduos sólidos, não é isso? Inclusive, tendo que responder judicialmente, não somos contrários, mas também sabemos que o direito à terra tem que ser um direito garantido aos trabalhadores. E é naquela área que nos chama a atenção o perfil daquele ambiente. Presença de rios, nascentes, de mata. Então, nós temos muita dúvida quanto à capacidade de todo o território abrigar um empreendimento como um atelo sanitário, que tem fortes impactos ambientais. Dentre outras coisas, o que nós queríamos era que, em um determinado prazo, fosse possível um estudo prévio pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, para saber qual é a capacidade daquela área comportar o empreendimento e em qual do seu perímetro. Que, dada a sua dimensão, poderíamos, numa área que não há grande interesse ambiental ou social, poder um empreendimento estar sendo estabelecido sem prejuízo às áreas hoje ocupadas pelas famílias. Então, é claro que o desdobramento a partir da audiência não foi o melhor resultado que nós esperávamos. Houve realmente esse posicionamento do Poder Judiciário. Mas, ainda está em curso um esforço de negociação. E sei que a doutora também ingressou com uma ação para tentar suspender os efeitos dessa eliminar, que estamos torcendo para, quem sabe, até o término... A notícia não é boa, doutora? Bom, então, eu vejo que as nossas opções, lamentavelmente, vão se esgotando. Resta, então, aguardar que, na reunião do secretário de Planejamento, com os prefeitos, a gente possa ter aqui uma notícia que possa ser melhor do que as que nós temos até agora. Mas eu vou abrir depois, que nós fizemos aqui, numa primeira parte, esse debate da questão do Norte de Minas, que é o objeto mais específico da audiência, fizemos as nossas exposições e encaminhamentos, eu vou abrir depois para a intervenção das lideranças que estão representando a ocupação Nova Jerusalém, para que possam também se expressar, porque eu acho que é relevante, é urgente, é importante que a gente também discuta isso aqui. Deputado Rogério, eu estou encerrando aqui minhas considerações iniciais, como autor do requerimento, e V. Exª também é participante da iniciativa dessa audiência, e pergunto se, V. Exª, eu gostaria de fazer a consideração agora, faço depois. Então, eu quero já passar para os nossos convidados. Nós temos aqui também presente, convidar aqui à mesa, doutor Renato Mendonça, promotor de justiça em conflitos agrários, não convidei inicialmente, gostaria de convidá-lo para que pudesse compor aqui conosco. Muito bem, eu vou organizar aqui, pessoal, as inscrições, a metodologia da audiência, como a gente tem feito. Um prazo aqui de 7 a 10 minutos, para os nossos convidados da mesa, 7 minutos, tolerância até 10 minutos, depois a gente abre a palavra para os convidados, e depois devolve a mesa para respostas de questionamentos, encaminhamentos, que se fizerem necessários. Vou passar a palavra aqui, por solicitação, primeiro para o nosso membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Elcio Pacheco. Oi, obrigado. Alô. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado Cristiano, o deputado Rogério Corrêa também, os demais membros da mesa, e agradecer aqui os apoios das entidades que assinaram a denúncia que nós vamos divulgar aqui agora. Nós estamos aqui agradecendo ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a Comissão Pastoral da Terra, o Coletivo São Francisco de Assessoria Jurídica Popular, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, o Conselho Pastoral dos Pescadores, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas MLB, o Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Unimontes, o Projeto de Desenvolvimento Rural e Urbano da Arquidiocese de Montes Claros, Proderur, o Grupo de Pesquisa de Ciências Sociais, O Pará, as Irmãs da Divina Providência, Irmãs Franciscanas Missionárias de Ocesana da Encarnação, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Teófilo Ottoni, Quem Luta Educa, Frente Brasil Popular, Sindicatos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, Sindicato Eletro, Movimentos Atingidos por Barragem, o MAB, o Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores por Direitos, MTD, o Levante Popular da Juventude, o Sindicato Único dos Trabalhadores e Educação, Sindicute, a Central Única dos Trabalhadores, Sindicatos Metalúrgicos de Montes Claros, o mandato do deputado federal Patruza Nanias, o mandato do deputado federal Padre João, o mandato do vereador Daniel Dias, Montes Claros, só lembrando que não tivemos tempo de consultar o deputado Cristiano e deputado Rogério também sobre o apoio, mas agradecemos de antemão, o mandato do vereador Aldair Fagundes, Montes Claros, do Partido dos Trabalhadores, Servidores Municipais de Montes Claros, Sindicatos Rodoviários, Projeto de Transformação Justiça Socioambiental, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, a Unidade Popular pelo Socialismo, a UPE, a Campanha em Defesa do Cerrado e a Via Campesina do Brasil. E soubemos também que chegaram inúmeros apoiamentos aqui, mas não deu tempo de colocar, mas são quase mais de mil assinaturas aqui de entidades e movimentos sociais no Brasil afora. Então eu gostaria de fazer, a leitura é rápida, vai ser dentro desse limite de tempo estabelecido aí. Trata-se da denúncia sobre a formação, eu acho que vai ser projetado aí, acho que o companheiro da assessoria vai colocar para os telespectadores e os presentes acompanhar aí o texto para subsidiar essa importante audiência pública que trata de uma questão muito séria. Você vai me dar um sinal? Ok. Então trata-se sobre a denúncia sobre formação de milícias rurais no Norte de Minas Gerais. Pesados senhores, pesadas senhoras, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, a todos e a todas presentes. Viemos hoje, dia 25 de abril de 2018, trazer uma grave denúncia e já pedindo uma rigorosa apuração e incriminação dos envolvidos, dos crimes de formação de grupo paramilitar, ameaça, constrangimento e cerceamento da liberdade de ir e vir, especificamente em Montes Claros e Norte de Minas Gerais, pelos fatos que ocorreram no dia 18 de abril de 2018. Entretanto, antes, devemos descrever o intercriminis ou o caminho desse crime que será adoravante narrado. O contexto do conflito de terras decorrentes da imensa injustiça agrária vigente no nosso país, a luta pela democratização do acesso à terra, garantido tanto pela Constituição Federal de 1988 quanto pelas leis infraconstitucionais, cuja ausência do Estado, a fim de realizar tais políticas públicas, melhor dizendo, a garantia do direito ao trabalho, a moradia, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, pelo conjunto de políticas aplicadas à reforma agrária, em um Estado não fazendo, gera o conflito pela necessidade das famílias de acessar a terra para o seu sustento e dignidade. Segundo os dados preliminares da Comissão Pastoral da Terra, CPT, no caderno de conflitos, em 2017, chegamos ao número de 70 assassinatos envolvendo trabalhadores rurais, maior número desde 2003. No dia 9 de abril de 2017, pistoleiros ferem cinco sem-terras acampadas em área de comodato da Fazenda Norte América, no município de Capitão Enéas. Alguns resultados dessa investigação foram noticiados na mídia, segundo o G1 Grande Minas. As polícias civil e militar apreenderam armas, munições e uma caminhonete durante o cumprimento de dois mandatos de busca e apreensão na Fazenda Norte América, em Capitão Enéas, e na Fazenda Canoas, em Montes Claros. Foram apreendidas, na Fazenda Norte América, uma pistola Glock calibre 9mm, 71 munições 9mm, dois alongadores de carregador para pistola, cinco munições calibre 12, uma caminhonete e três aparelhos celulares. Na Fazenda Canoas, a polícia encontrou uma carabina calibre 38, uma carabina calibre 44, dois revólveres calibre 38 e diversas munições de calibres aparentemente variados. A polícia não informou quantas pessoas foram presas, mas, segundo o advogado que acompanhou os detiros, três pessoas, entre as idades de 21, 40 e 69 anos, estavam na Fazenda e foram conduzidos. Ele afirmou ainda que as armas pertencem apenas a um dos detidos. Consta também do inquérito policial que os mandatos foram requeridos pela Promotoria de Justiça de Francisco Sá e expedidos pelo juiz da comarca da cidade, após informações que os locais serviam para a guarda, posse e porte de armas de fogo em situação irregular. Ainda no norte de Minas, no dia 8 de março de 2018, um grupo de famílias sem terra, que não pertencem ao MST, acampadas na Fazenda Norte-América, sofreu um grave ataque de jagunço contratado pelo fazendeiro Léo Andrade. Segundo a matéria do G1 Grande Minas, aspas, ex-secretário de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros, Leonardo Andrade, é considerado foragido da justiça, segundo a Polícia Civil. Durante coletiva, na segunda-feira, o delegado Renato Nunes Henrique disse que o mandato de prisão temporária foi expedido. Léo Andrade é apontado como mandante do confronto que deixou seis sem terras feridos na Fazenda Norte-América, em Capitão América. O ex-secretário também é apontado pela polícia como dono da propriedade. Além de Léo Andrade, o irmão dele, Bernardo Alexandre Andrade, e um amigo, Júlio César Cardoso Torquato, também são procurados mediando uma idade de prisão. E outra reportagem do G1, da Globo, foi declarado que, aspas, com prisões dessa noite, dessa sexta-feira, sobe para 11 o número de detidos, de acordo com a Polícia Militar, os novos três suspeitos foram encontrados em uma tagal nas proximidades da fazenda. A polícia também apreendeu armas, munições, dinheiro, drogas, toucas ninjas e rádios comunicadores. Parte do material foi encontrado com os suspeitos e o restante numa mata. Para a Polícia Militar, os homens disseram terem sido contratados para fazer um serviço na fazenda. Fecha aspas. No dia 18 de abril desse ano, 2018, fazendeiros integrantes do movimento Paz no Campo cercaram aproximadamente 100 famílias sem terras em Montes Claros, que é o objeto também principal dessa audiência pública aqui. Fazendeiros ligados ao Sindicato Rural de Montes Claros, a partir das 8 horas da manhã, de 18 de abril, cercaram famílias sem terras do MST numa área ocupada, a fazenda Bom Jesus, quilômetro 3 da Estrada da Produção, em Montes Claros, área que pertence à Codemig, do governo de Minas Gerais. Os integrantes das milícias cercaram a entrada da fazenda e blocriaram a estrada. As famílias ficaram presas dentro da área ocupada e os ruralistas impediram a entrada e saída das pessoas, de água e de alimentos, ameaçando as famílias e lideranças do MST, conforme acervo fotográfico encontrado no link da Webterra. As fotografias aí. Tem aí o cercamento da área pela essa milícia. Tem a polícia militar que teve que intervir, inclusive foi um helicóptero lá para observar que suspeitava-se que vários jagunços estavam armados no Matagal, ameaçando e coagindo as famílias que ocuparam o terreno. Suspeito. Fecharam a estrada, essa milícia fechou a estrada com tratores, inúmeras viaturas da polícia militar aí. O clima estava sob muita tensão. Inclusive, arrancaram a bandeira do MST em tons de provocação. O Freijo Wander vai melhor explicar isso. Queimaram a bandeira. Tem aí veículos com placas. Quem quiser depois apurar as denúncias. Segundo o link do jornal Estado de Minas, aspas, Os sem-terras chegaram à fazenda Bom Jesus por volta das seis horas da manhã e começaram a limpar o terreno para a montagem de barracas. Logo em seguida, os produtores rurais ligados ao longo da estrada da produção se mobilizaram e também foram para o local, onde colocaram tratores e veículos, impedindo a entrada de colchões, eletrodomésticos, madeira e outros materiais seriam usados pelas famílias para a montagem do acampamento na propriedade. Eles também impediram a passagem de veículos na estrada, que dá acesso ao distrito de São Pedro das Graças, servindo também como rota alternativa para o município vizinho de Capitão Enéas. O trânsito ficou interditado por sete horas. Informamos que, no dia dos fatos, existiam crianças acampadas, acompanhadas de seus pais, que sofreram coação e vexação com a extrema tensão provocada pelo grupo autodenominado Paz no Campo, que não deixaram entrar alimentos e águas para as famílias acampadas, em flagrante violação dos direitos das crianças, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os fazendeiros, ao nosso entendimento, cometeram o crime de incitação à violência, ao cercearem o direito das famílias se alimentarem, toleraram o direito de ir e vir das famílias, e demais parceiros compareceram à fazenda para prestarem solidariedade e apoio. Também incorreram no crime de grave ameaça e lesão à integridade psicológica e liberdade dos trabalhadores e trabalhadoras ocupantes da fazenda. Com um grande número de pessoas ligadas a esse grupo de milícias, consideramos que houve formação de bandos, todos com os mesmos propósitos e designos de constranger e ameaçar as famílias do MST. Está aí a planta da área que foi ser ocupada, está registrada em nome da Codemig, área abandonada há muitos anos, não tinha nenhum cumprimento de função social. Antes, porém, devemos informar que a ocupação da fazenda Bom Jesus, da Codemig, localizada na estrada da produção em Montes Claros, norte de Minas Gerais, é vizinha da fazenda Canoas, nesta onde foram apreendidas as armas usadas no ataque de jaguns na fazenda Norte América. A ocupação da fazenda Bom Jesus se deu de forma pacífica, cuja propriedade estava abandonada sem cumprir a função social da propriedade. Nesse sentido, antes que haja o pretexto da milícia ou de qualquer outra pessoa, de que estava ali para defender o direito de propriedade e combater o suposto crime de esbulho e processórios, devemos rebater tal discurso que está divorciado da realidade da lei. Assim, a milícia rural não teria legitimidade para promover uma reintegração de posse, muito menos sem ordem judicial, atribuindo-se a tal conduta como exercício das próprias razões ou autotutela. Não poderia a milícia de fazendeiros promover a autotutela do bem imóvel, porque não pertenceria, ainda que pertencesse, não pertenceria ou não estava sob a posse de qualquer integrante dessa milícia. Não poderia também tomar a milícia as funções de Estado para coibir um suposto crime de esbulho, este capitulado no artigo 161 do Código Penal, que dispõe o artigo 61, parágrafo 1º do Código Penal, que é suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo da linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte coisa imóvel alheia. A pena de detenção é culminada de um a seis meses e multa. O parágrafo 1º dispõe que, na mesma pena, incorre quem? Inciso 2º. Invade com violência pessoa ou grave ameaça ou, mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou difícil alheio, para fim de esbulho processório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena essa culminada. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Tendo que ir para o judiciário resolver essa questão. Assim, a propriedade não teve nenhum proprietário ou possuidor retirado da área ou de sua posse, sob grave ameaça ou emprego de violência, em razão de ser pertencente à Codemig, empresa pública do Estado de Minas Gerais, como se observa nas imagens e documentos passados. E não é pertencente a particulares, como se tem alegado. Também não houve a consumação de qualquer crime por parte das famílias do MST, tendo em vista que o artigo que tipifica o crime de esbulho processório dispõe que o núcleo do tipo exige que seja usado em emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, o que não houve no caso em tela. Resta comprovado que o grupo de milícia rural agiu de forma ilícita e violenta, usurpando por funções privativas de Estado, com extrema má fé e com exercício das próprias razões ou autotutela. E, por fim, ainda que em tese tal crime identificado no artigo 61 do Código Penal ocorresse, não teria a milícia rural legitimidade para usurpar as funções que são privativas do Estado. E mesmo que assim o fosse, a pena combinada do referido artigo é inferior a dois anos, pelo que o artigo 69 da Lei nº 9.099 dispõe que os crimes com pena inferior a dois anos não haverá prisão e flagrante delito pela natureza de crime de menor potencial ofensivo. Assim, aqueles que defendem que as ocupações sem terra são tipificadas como crimes de esbulho, a nosso ver, trata-se de atos de cidadania e de movimentos sociais que buscam concretizar políticas públicas consagradas na Constituição brasileira, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. ao qual ementou um habeas corpus assim, movimento popular visando implantar a reforma agrária não caracteriza crime contra o patrimônio, configura direito coletivo, expressão da cidadania, visando a implantar programa constante da Constituição da República. A pressão popular é própria do Estado de direito democrático. Dessa forma, conforme prints retirados da rede social Facebook, a milícia era composta principalmente pelos seguintes líderes. Tem o nome aqui de Levi Castilho, que é policial militar, Paulo Davi, que é civil, e Mário Araújo, general do Exército Brasileiro, e outros que podem ser identificados pelas fotografias. Na página de Facebook desse policial militar, que chama Levi Castilho, ele escreve assim, Tive a honra, abre aspas, Tive a honra de participar como parte da coordenação de negociação desse enfrentamento. Movimento Sem Terra invade fazenda na Estrada da Produção, em Montes Claros, e são expulsos pelos produtores rurais que organizaram e criaram a Patrulha do Chicote. Agora a história de invasões de terras ameaça, agora a história de invasões de terras terá outro desfecho em Minas Gerais, ameaçando aí. Quem é que é Levi Castilho? Ele é um policial militar, que, aí a gente não tem condição de afirmar se é da ativa ou da reserva. Aí quem tem as atribuições de apurar pode nos dizer depois. Ele fala também na sua página, na página do PSL, que é o partido Bolsonaro, ele fala assim, o PSL de Montes Claros parabeniza todos os produtores de rurais de Montes Claros por ter colocado esses criminosos invasores de terra para correrem, especialmente a cúpula local do partido, composta por Levi Castilho, Paulo Davi e general Mário Araújo, que fizeram parte da comissão de negociação com os invasores da organização criminosa, intitulada Movimento Sem Terra. Então é isso, minha gente. E aqui, eu tive, estou aqui com muita apreensão, e tive essa incumbência pelo conjunto das organizações, porque várias lideranças do Norte de Minas estão ameaçadas e não quiseram se exporem, se aparecer, porque eles estão realmente com medo, com muito medo, de serem, perderem a vida por causa da luta pela reforma agrária. Então, esse foi o meu papel aqui. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Obrigado. Obrigado, doutor Elcio Pacheco. Passo a palavra para o senhor Antônio de Almeida Rodrigues, coordenador do MST. Minha saudação a todos da plenária, os integrantes que estão na mesa. é importante esse momento de discussão que a gente está trazendo. Nós, do MST, Estado de Minas Gerais, estamos completando esse ano 30 anos de existência aqui em Minas. Então, o MST tem um grande objetivo, que é a luta pela reforma agrária, a luta pela vida. E nesse período, que nós estamos chamando de período de golpe, essa luta, ela tem se intensificado com mais força contra a reforma agrária. E esse fato que aconteceu agora, dia 18 passado, ele é fruto de outras negociações que já aconteceram na mesa de diálogo. Entre elas, a nossa saída, que venceu no último dia 22, da Fazenda Redenção em Francisco Sá. foi por motivo do cumprimento do acordo, que aqui na mesa tem os integrantes que acompanharam, o doutor Afonso. Então, a gente desocupou a área e não tendo para onde ir, porque o Estado não teve uma outra saída, não apresentou uma saída para a gente deslocar as famílias, sair da redenção. então, esse é um dos grandes motivos da gente ocupar essa área pública que é do governo do Estado da Codemig. Então, nesse dia, eu tive a oportunidade, eu estava no local, no dia da ocupação, dia 18 de abril, e nesse momento eu fui até a sede do município de Montes Claros providenciar água e algumas outras coisas para levar para o acampamento e quando eu voltava eu obrigatoriamente fiquei na fila onde os fazendeiros estavam trancando a estrada. Então, não me identifiquei quanto ao MST, mas eu ouvia muito deles até vindo conversar comigo, dizer que nos próximos minutos eles iam atacar o acampamento e me confirmando que todos eles estavam armados. Foi onde eu contatei de imediato com o capitão Rômulo, pedindo reforço, pedindo mais segurança para as famílias que estão lá. Isto, o capitão Rômulo da Polícia Militar. Então, acho que teve uma participação que dá para elogiar, porque o grupo que estava lá no início dos protestos dos fazendeiros não teriam condições de assegurar todos os integrantes da milícia que estavam se aglutinando em frente ao acampamento. Inclusive, eu presenciei um micro-ônibus quando descarregou bastante gente, pessoas da cidade contratadas para atacar o acampamento. Inclusive, estratégicas de como iam cercar o acampamento, enfim, todo um aparato pensado por eles para nós atacar. Então, nesse sentido, o que o MST propôs? Que, num primeiro momento, em conversa com o comando da polícia militar que estava lá, que as famílias não tinham, como de fato não tinham para onde ir, e que nós não teríamos condições de sair. Mas, se afirmava a todo momento de que eles não estavam lá para negociar, mas sim para tirar as famílias da ocupação. Então, teve um momento de maior tensão, em determinado horário da manhã do dia 18, aonde várias outras entidades que estavam lá conseguiram, então, intervir para que nós achássemos uma saída e que não fosse preciso a gente entrar em confronto. Tanto é que as famílias, aproximadamente 100 famílias, que estavam lá entre elas crianças, mulheres, pessoas já de idade, então, não era o objetivo e não é, por natureza, do MST fazer confronto físico com qualquer tipo de pessoas. Então, nesse sentido, mais uma vez aqui a gente vem para a mesa de diálogo, vem para as comissões, enfim, por onde passa esse debate da reforma agrária. Diz assim que a reforma agrária nos últimos tempos ela parou no país, com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com as políticas que o INCRE tem proposto de titularização dos lotes das famílias e o descaso como um todo no assentamento de novas famílias. Então, há poucos dias atrás eu reafirmava na mesa de diálogo que o confronto ele não se dá simplesmente com a negociação de nós sair das áreas. O confronto vai ser resolvido quando o Estado, a União fazer assentamento. Então, agora, essas famílias que foram despejadas foram lá pelos fazendeiros dentro de uma área de assentamento já, que já foi conquistada, inclusive, estão fazendo 15 anos esse ano de assentamento. Então, eu só queria reforçar esse compromisso aqui. Nós, quanto o MST, não vamos se acovardar pela articulação dos fazendeiros. Nosso movimento já tem 30 anos aqui no Estado de Minas, 34 anos a nível nacional e sempre eles foram atacados de forma agressiva, de forma que eles se mobilizam através dos meios de comunicação, difamando as famílias, mas o judiciário, enfim, é um cerco político que se tem por trás da criminalização da reforma agrária. Nesse sentido, as famílias que estão hoje no acampamento, elas estão na cabeça erguida e estão dizendo que nós não vamos recuar e não tem como nós recuar porque a situação que se encontra nessas famílias é de extrema gravidade e pobreza e só reforço isso, que o nosso compromisso de desocupar as duas áreas, inclusive, lá do norte de Minas da Fazenda Cachoeira e a Fazenda Redenção está sendo cumprida nos acordos que foram feitos na mesa, mas também é um momento de que nós se empenhem os órgãos que estão envolvidos nesses debates para resolver o problema de fazer o assentamento, porque senão também não tem muito sentido, que todas as vezes quando se reúne a mesa de diálogo é para mediar o conflito e o conflito está dentro, vocês têm que sair da área e que, na verdade, o Estado ainda não conseguiu apresentar para resolver a nossa demanda apresentar um programa de assentamento. Então, fica registrado isso e que a mesa de diálogo acho que poderia puxar isso para ver tem várias fazendas com terra grilada, terras devolutas. Só para você ter um exemplo, essa fazenda que nós saímos da Fazenda da Redenção que venceu dia 22 do nosso prazo, nós saímos antes, 760 hectares, totalmente improdutiva, e a partir disso as nossas famílias entraram para lá e durante um mês que estavam na área já estavam fazendo feira de produtos orgânicos na cidade de Montes Claros. E que, infelizmente, a justiça deu a causa para o latifundiado. Outro caso, assim, que é importante nós lembrar aqui é da Fazenda Arapuim, que é localizada no município de Pedra Maria da Cruz, uma área de quase 12 mil hectares, lá no norte de Minas. Uma área de quase 12 mil hectares, a empresa Arapuim estava exigindo que nós nos ocupasse 2.400 da área que é da empresa, mas o juiz deu a reintegração das 12 mil. Então, é outra batalha que a gente está travando lá para que toda enrolada com dívidas, com grilagem de terra, enfim, é um processo muito complicado. Então, a justiça vem trabalhando alguns juízes a favor do latifúndio, porque aí é inadmissível não ouvir quando o fazendeiro quer 2.400 e o juiz, a justiça, dá as 12 mil. Então, é uma denúncia muito grave quando acontece isso. Queria agradecer essa oportunidade, então, os companheiros aqui da mesa, e dizer assim que as famílias estão na cabeça erguida, os companheiros, as companheiras, as crianças estão no acampamento, já se reorganizamos no assentamento Estrela do Norte, e a gente tem notado quase todos os dias para veículos de fazendeiro na frente observando, então, aquele clima ainda continua, um clima de tensão em frente ao assentamento. Queria pedir, então, que se encaminhasse aqui para que o comando da polícia militar garantisse um pouco mais de segurança para quem está trafegando lá, principalmente nós que vamos e viemos ali. que as ameaças elas são constantes, inclusive no município de Navarro tem companheiros que já estão recolhidos por casa, por motivo de ameaça inclusive das famílias, engenheiro Navarro, então, tem todo um ciclo montado. Esperamos que de imediato a gente ache uma saída e que, se for preciso, nós vamos ocupar de novo. Você reafirma isso, porque historicamente nós fizemos isso. Não tem como nós ficarmos dentro do assentamento esperando. Então, as famílias estão dispostas a continuar essa luta e, enquanto o MST, a gente trabalha em defesa da vida, em primeiro lugar, é por isso que a gente pede segurança, é por isso que a gente pede diálogo com as partes interessadas, mas vamos continuar a nossa luta sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Antônio. Dando sequência, quero passar a palavra agora para o Frei Jovando Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Deputado Cristiano, muito obrigado. Na pessoa de quem eu saúdo todos aqui da mesa e as pessoas que estão nos acompanhando aqui, quem nos acompanha também pela TV da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, olha o seguinte, o quarto evangelho da Bíblia diz que a verdade nos liberta. Se vocês prestarem bem atenção na denúncia lida pelo nosso advogado doutor Elcio Pacheco, denúncia assinada por dezenas e dezenas de entidades e organizações de direitos humanos, além da Comissão Pastoral da Terra e do MST e também na serenidade, se a gente observar na serenidade com que o Toninho, companheiro do MST aqui falou, em momento algum o Toninho ameaçou, deixou bem claro que o MST, só em Minas Gerais com 30 anos de história, luta na defesa da vida e da paz. Da mesma forma, nós da Comissão Pastoral da Terra tem 43 anos de história e de luta no Brasil, em Minas Gerais o ano que vem faremos 40 anos de luta e de história. A Comissão Pastoral da Terra é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, temos como presidente atualmente o Bispo do André da Diocese lá de Rui Barbosa na Bahia. A Comissão Pastoral da Terra foi criada para ser uma presença pastoral solidária e companheira na luta dos poceiros, dos camponeses, dos sem terra, de toda a imensa diversidade do campesinato brasileiro para a gente fortalecer a luta pela necessária partilha, socialização e democratização da terra no Brasil. É claro como o sol do meio-dia que se não acontecer a partilha, socialização e democratização da terra no Brasil, grande parte da violência social que campeia nesse nosso país não terá solução. Há 518 anos, a mãe terra brasileira vem sendo aprisionada em propriedade capitalista privada. Dos três primeiros séculos até 1850, ninguém tinha título de propriedade da terra no Brasil. Pelas tais das Seis Marias, a coroa portuguesa apenas concedia o direito de plantar e cultivar a terra, de usufruto. E aí, com a chamada Lei de Terras de 1850, colocou lá a única forma para se tornar dono de terra é comprar. Isso porque 38 anos depois iriam fazer uma libertação formal da escravidão, então, prenderam, fizeram o cativeiro da terra 38 anos antes de fazer a abolição formal da escravidão. CPMI do Congresso Nacional, estudos de muitos entendidos na questão agrária brasileira demonstram, e eu também confirmei numa tese de doutorado que defendia um ano passado, que cerca de 30% da terra brasileira é terra pública devoluta. No Estado de Minas Gerais, cerca de quase 23% do nosso querido Estado de Minas Gerais são terras devolutas, cerca de 14 milhões de hectares, e a Constituição do Estado de Minas Gerais diz que as terras devolutas precisam ser resgatadas e principalmente destinadas para fins de reforma agrária. Então, em nome da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Minas Gerais, queremos alertar aqui que infelizmente está completamente errado, equivocado, os fazendeiros, os empresários, quem pensa que é se armando, criando milícia armada e tentar reprimir essa luta tão justa e necessária. a gente pode perguntar assim, quem é que está agindo fora da lei? O MST e os outros movimentos camponês, como o movimento também da Frente Nacional de Lutas, que agora está na luta lá na ocupação Nova Jerusalém, Nova Serrana, a Fazenda Cantagalo, lutando para dar função social para aquela propriedade, e o MST e todos lutam para cumprir o que está escrito na Constituição Brasileira de 88, para que a mãe terra brasileira cumpra sua função social. Então, empresários, fazendeiros, montar grupos armados para segurar e proteger suas propriedades, é muito estranho isso. Primeiro, porque não está na Constituição atual prescrevendo direito absoluto à propriedade, isso estava escrito na Constituição do Império de 1824. Então, os fazendeiros e os empresários que têm propriedades, que estão cumprindo a função social, podem dormir tranquilos, não tem risco nenhum de suas propriedades serem ocupadas. Como Toninho falou muito bem aqui, o MST e os movimentos populares lutam por um direito sagrado, porque a terra não pode continuar sendo mercadoria, a terra, conforme a Bíblia diz, é de Deus, pertence a todas, a todos. Então, se a propriedade está cumprindo a função social, não precisa ter medo que ela não será ocupada. agora, se a propriedade está sendo para especulação e não está cumprindo a função social, aí não está de acordo com a lei. E eu termino aqui, queria fazer a reflexão também assim, inclusive agora há propagandas na grande mídia brasileira, enaltecendo e dizendo que o agronegócio é pop, é 10, é não sei o que lá mais, eu pergunto assim, se o agronegócio, é importante dizer o que é agronegócio, são grandes plantações, monoculturas, em grandes extensões de terra, usando tecnologia de ponta, com uso exagerado de agrotóxicos, com trabalhadores muitas vezes submetidos a situações análogas à escravidão, se o projeto do agronegócio que está campeando no campo brasileiro fosse tão bom, nós não teríamos agora passando por gravíssima crise hídrica, por injustiça hídrica, por que todas as grotas e todos os correntes já secaram, por que no norte de Minas e em todas as regiões de Minas Gerais se faz um posto artesiano e um, dois, três anos depois o posto seca, então está claro que esse projeto, através de monoculturas, seja do capim, da soja, da cana, isso não é uma coisa saudável que faz bem a sociedade, está colocando em risco o futuro da humanidade, outra coisa, pesquisas científicas de muitas universidades já comprovaram que o uso exagerado de agrotóxicos, principalmente na grande agricultura brasileira do agronegócio, está causando por ano 600 mil pessoas contraindo câncer, câncer, então se o agronegócio e a produção com o uso exagerado de agrotóxicos fosse tão boa, não teria 600 mil pessoas contraindo câncer a cada ano, em 10 anos serão 6 milhões de pessoas, se o agronegócio fosse tão boa, não teria já milhões e milhões de pessoas expulsas do campo e vindo amargar as agruras nas periferias da cidade, então em nome da vida, em nome do respeito à dignidade humana, nós da Comissão Pastoral da Terra clamamos por sensatez, por justiça social, assim como Toninho pelo MST falou aqui, o MST luta pela vida e quer paz, nós também da Comissão Pastoral da Terra lutamos por paz, mas por paz verdadeira, não paz de cemitério, né, paz como fruto de justiça social, paz como fruto de justiça agrária, paz como fruto de justiça urbana, paz com respeito aos direitos fundamentais, paz com preservação ambiental para a gente exercer, além de responsabilidade social, exercemos também responsabilidade geracional, construímos um mundo preservado para as próximas gerações e aí termino dizendo, nós da Comissão Pastoral da Terra repudiamos, repudiamos essa construção bélica de forças armadas para tentar disseminar o terror e ameaçar, e depois quero também alertar que além de que esse é um erro grave, que traz é morte, né, isso também não terá a mesma palavra, os que tramaram contra a vida de Jesus de Nazaré fizeram a sexta-feira da paixão, mas três dias depois Jesus de Nazaré ressuscitou, assim também, por exemplo, em 17 de abril de 1996, o governo do PSDB no Pará, junto com o latifundi no Pará, pensou que reprimindo o MST iria acabar com o MST, fizeram o massacre de Eldorado Escarajás, matando 21 na hora, a queima-roupa sendo executados, ferindo mais de 70, depois do massacre de Eldorado Escarajás, o MST cresceu mil vezes mais, né, outra coisa, recordo também, é, o ano de 2004, há 14 anos atrás, em Minas Gerais, dez lideranças camponesas foram assassinadas, o mandante do assassinato cinco, sem terras em Felisburgo, está de trás das grades, levou 115 anos de cadeia e partos de agunços, os fazendeiros também, em Unaí, que tentaram reprimir uma fiscalização necessária e justa lá do Ministério do Trabalho, que mataram os quatro fiscais federais, os quatro mandantes em Unaí e os cinco de agunços, cada um levou 100 anos de cadeia, 900 anos de cadeia para os nove, então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acreditar que o caminho para a paz social passa por diálogo, por convivência respeitosa e, sim, com o poder público cumprindo, de fato, a sua futura de fazer, o governo federal está pisando na bola redondamente, tem que desencravar a reforma agrária, não pode continuar a política de latifundalização do Brasil, o governo de Minas também precisa desenrolar, desembolar a questão, como o Toninho falou aqui, as terras devolutas continuassem aprisionadas, está na iminência também, deputado Cristiano, para a semana que vem, para despejar a comunidade tradicional dos gerardeiros lá em Vale das Cancelas, no norte de Minas, em Gromogol, um absurdo, uma empresa eucaliptadora que diz que tem duzentos e poucos hectares e a justiça agora ela grilando lá mais de três mil hectares. O território lá ocupado pelas mais de cem famílias lá do Vale das Cancelas, em Gromogol, é território geraizeiro, ali não pode acontecer despejo na próxima semana. E repudiamos também, para finalizar aqui também, esse despejo anunciado para amanhã na Fazenda Cantagalo, da querida ocupação Nova Jerusalém, lá em Nova Serrana. Termino alertando aqui e queremos chamar na responsabilidade também aqui o Poder Judiciário. Eu fui processado pelo juiz da Vara Agrária. Giovanna, eu queria pedir licença para te interromper só um minuto, porque eu consegui um quórum aqui com os parlamentares e temos alguns requerimentos que eu preciso votar. O deputado Bosco tem que abrir comissão e ele tem um prazo regimental também, então eu queria te pedir desculpa por ter te interrompido, mas eu devolvo a palavra assim que a gente puder votá-los. Passa a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rogério Correia, o deputado subscreve aqui a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater e violação de direitos da população do município de Barra Longa, que tem convivido com a contaminação de metais pesados pelo rompimento da barragem Fundão Mariana. Outro requerimento, deputado Rogério Correia, o deputado subscreve, requer que seja realizada audiência pública dessa comissão para debater a ação truculenta da Polícia Militar durante ato pacífico dos trabalhadores da educação na manhã do dia 28 de 3 de 2018 na rodovia Fernão Dias, altura de Garapé. Outro requerimento, deputado Rogério, o deputado subscreve aqui, a vossa excelência nos termos do regimento interno seja realizada audiência pública dessa comissão para debater a utilização de força desproporcional da Polícia Militar durante ato pacífico dos professores da Azul Mês de Belo Horizonte em 23 de 4 de 2018 na Afonso Pena. Coloque a votação aos requerimentos do deputado Rogério Correia, cada um por sua vez. Os deputados, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa a direção dos trabalhos do deputado Selim para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Cristiano para poder fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria com o deputado Rogério Correia e esse parlamentar o deputado subscreve aqui a vossa excelência nos termos regimentais seja realizado urgência pública dessa comissão para debater o acirramento de conflitos agrários no norte de Minas Gerais, tendo em vista a atuação ostensiva e violenta de milícias armadas na região. Outro requerimento, os deputados subscrevem, requer que seja encaminhada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos documento anexo que contém as recomendações previstas no relatório final da Comissão da Verdade em Minas Gerais e a Coveng. Outro requerimento de autoria deputado Rogério Correia e Cristiano Suveira, os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao presidente da Assembleia pedido que em vez de esforços em prol da implementação do processamento das recomendações contidas no relatório final da Coveng, especialmente daquelas previstas para o Poder Legislativo. Os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais seja encaminhada ao presidente da Assembleia e pedido de providência para reprodução pela Casa de exemplares do relatório final da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Outro requerimento, os deputados subscrevem, requer que seja encaminhada ao presidente da Assembleia pedido de providência para divulgação por meio da TV Assembleia do relatório final da Coveng, sugerindo a preparação pela emissora de uma série de programas que contém em cada capítulo previsto no referido documento. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado à rede de Minas, pedido de providência para divulgação do relatório final da Coveng, Minas Gerais. Os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado ao governo do Estado, pedido de providência para criação com brevidade possível comitê intersetorial no âmbito do Executivo e participação de outros órgãos a fim de implementação das recomendações do relatório da Coveng, Minas Gerais. O deputado que subscreve, requer, nos termos segmentais, seja encaminhado ao Conselho Nacional do Tribunal de Justiça e à Comissão da Anistia, também à Superintendência do Tribunal do Trabalho e do Emprego, Procurador da República e à FUNAI, pedido de providência para adotar no âmbito das suas competências as medidas pertinentes para implementação do relatório final da Coveng, Minas Gerais. Os deputados subscrevem, requer que seja encaminhado à Secretaria de Planejamento do Estado, à Secretaria de Cultura e de Educação, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Segurança Pública ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Estadual de Direitos Humanos, à Comissão de Verdades Trabalhadoras, ao Movimento Sindical e à Associação Mineira dos Municípios, pedido de providência para adotar no âmbito de suas competências medidas pertinentes à implementação das recomendações contidas no relatório final da Coveng, Minas Gerais. O deputado subscreve aqui a vossa excelência que seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater os casos de violência policial em territórios periféricos da cidade de Belo Horizonte. O deputado subscreve aqui a nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública no município de Santos Dumont para debater as seguidas ocorrências de feminicídio no município em questão no ano de 2018. O deputado subscreve aqui a nos termos regimentais que seja realizada a audiência dessa comissão para debater e garantir direitos aos povos das comunidades tradicionais da região de Serra da Canastra. O deputado subscreve aqui a nos termos regimentais que seja realizada a audiência para debater denúncias recebidas por esse parlamentar sobre o suposto caso de assédio moral ou abuso de autoridade perseguição e violação dentre outros da secretaria e do estado de fazenda. O deputado subscreve aqui a nos termos regimentais seja encaminhado o governo do estado e a GE pediu de providência para buscar solucionar conjunto com a mesa de diálogo e negociação permanente situação do acampamento Nova Jerusalém localizado na fazenda Cantagalo Nova Serrana inclusive no que se refere a possibilidade de revisão ou revogação do termo de cessão de uso daquele espaço. O deputado subscreve aqui a nos termos regimentais seja encaminhado a mesa de diálogo e a prefeitura de Nova Serrana pediu de providência para urgente realização de reunião sob a coordenação de mesa esse daqui é intempestivo gente que já está ocorrendo essa reunião na CEPLAG esse também pediu da CEMAD que seja feita análise preliminar da viabilidade ou não de instalação de aterro sanitário na fazenda Cantagalo no município de Nova Serrana outro requerimento que seja que seja encaminhado para conhecimento de detalhes os relatos escolhidos por essa comissão em audiência pública requer na oportunidade que sejam aproveitadas as informações para formação de juízo encaminhado ao Poder Judiciário de Minas Gerais relacionado a audiência da fazenda Cantagalo também outro requerimento o deputado subscreve que seja encaminhado ao presidente da Assembleia pediu de providência para esforço para celeridade de votação do projeto de resolução 49 de 2017 que contém o regimento interno da Assembleia legislativa com finalidade de criar essa comissão permanente de defesa dos direitos das mulheres o deputado subscreve que seja encaminhado a comissão de curso de justiça pediu de providência para conferir celeridade a tramitação e posicionamento favorável ao projeto de lei 4.432 de 2017 o deputado que subscreve requer que seja encaminhado os termos regimentais audiência pública da comissão para debater a atuação do polícia militar nas manifestações populares tendo em vista diversas denúncias recebidas por essa comissão de uso proporcional da força por parte da PM e por fim o deputado subscreve requer que seja encaminhado a comissão de participação popular e a comissão de fiscalização financeira pediu de providência para que seja priorizado durante o processo que são participação da revisão do PPAG 2016-19 para o exercício 2019 destinação de recursos orçamentários para a implementação de ações ou políticas direcionadas às mulheres são esses requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que o aprovam permaneça como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira quero aqui agradecer a presença dos deputados Bosco Celinho pela colaboração na composição do nosso coro e a aprovação aqui de requerimentos importantes da comissão quero aqui dando continuidade às intervenções passar a palavra agora para o doutor Jurendi Rodrigues César Filho ah sim desculpe doutor Juvando eu interrompi o senhor devolvo a palavra para o senhor para suas conclusões ok obrigado deputado Cristiano então só para concluir a minha colocação aqui em nome da comissão pastoral da terra queremos assim alertar também que a injustiça agrária não será solucionada através de repressão nem por milícias armadas e nem por impedimento do processo de socialização e democratização da terra que tem que acontecer e aí nós queremos chamar a atenção que o poder judiciário e no caso em Minas Gerais o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a partir da vara agrária está infelizmente fortalecendo a injustiça agrária no nosso Estado de Minas Gerais não é mais possível eliminar pedidos de reintegração de posse ser expedidas assim de forma atabalhoada como se fosse uma questão só de conferir quem que é o proprietário sem conferir se de fato a propriedade está cumprindo sua função social e a constituição de 1988 é clara diz que para cumprir a função social tem que garantir concomitantemente quatro quesitos tem que ter produtividade tem que ter tem que ter respeito às leis trabalhistas tem que ter respeito à lei ambiental então só monocultura não preserva o meio ambiente aliás devasta o meio ambiente e tem que ter também uma cota de partilha da produtividade que está acontecendo ali né então não pode continuar os juízes os desembargadores absolutizando o direito à propriedade e termino deputado cristiano apontando assinando embaixo do que o Toninho do MST falou aqui que a solução passa necessariamente pelo assentamento de todas as famílias sem terra então reprimir o conflito não é a saída e para terminar aqui eu vou tomar liberdade de ler um pedacinho de uma das notas que a comissão pastoral da terra expediu porque dia 18 de abril na última semana lá cinco quilômetros de da cidade de Montes Claros se não tivesse a polícia chegado rápido e se não tivesse provavelmente ali também a presença de agentes de pastoral da comissão pastoral da terra e de lideranças do MST que tentou encaminhar lá certamente teria acontecido um massacre lá né então quero terminar dizendo aqui para evitar o massacre as famílias do MST que estavam lá ocupando legitimamente uma propriedade que não era privada era da Codemig do governo de Minas a propriedade de 242 hectares também não cumprindo sua função social mas para evitar o massacre resolveram sair sob escolta da PM e foram acolhidas fraternalmente no assentamento Estrela do Norte do MST lá em Montes Claros milícia armada estava ao redor do acampamento por todos os lados com tratores os latifundiários e empresários bloquearam a rodovia estrada da produção e também o acesso ao acampamento impedindo assim a entrada de alimento e água e o direito de ir e vir das pessoas que queriam lá se solidarizar com os companheiros e companheiras sem terra pior mais queimaram a bandeira do MST e proferiram muitas ameaças filmaram e divulgaram em rede virtual da internet a bandeira do MST sendo queimada e ameaças sendo proferidas soltaram foguetes comemorando a saída do sem terra da área e ameaçaram cito aqui entre aspas o que dá para colher lá do vídeo que eles mesmos divulgaram não haverá mais ocupação de terra no norte de Minas queimaram a bandeira do MST soltando foguetes se ameaçando põe fogo nesse trem nessa porqueira de bandeira joga fogo aí traga gasolina põe fogo põe fogo põe fogo me dá o isqueiro chama a televisão para filmar aqui filme aqui agora olha o Brasil que nós queremos o Brasil que nós queremos é esse Brasil sem terra livro do sem terra esses vagabundos a bandeira nossa é verde e amarela vamos exterminar essa cambada de sem terra olha lá está tudo caladinho grite agora sem terra então assim em nome do Deus da vida pelo amor de Deus interrompam esse tipo de ameaça porque quem está fazendo esse tipo de ameaça está incentivando a violência e depois se acontecer se vier as vias de fato mesmo serão chamados as barras dos tribunais assim como Adriano Chafique foram e como os mandantes da chacina lá de Unai foram e como os fazendeiros que mandaram matar a irmã Dorothy dia 12 de fevereiro de 2005 termino aqui agradecendo as pessoas que estão aqui na mesa o Jean César o doutor Renato do Ministério Público o procurador doutor Afonso Henrique a doutora Ana Cláudia defensora pública da Defensoria dos Direitos Humanos agradecendo o deputado Cristiano que com muita firmeza preside a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa o deputado Rogério Corrêa que é sempre um grande deputado lutador comprometido com a dignidade humana com a dignidade com a dignidade dos movimentos populares agradecendo também o Toninho e espero que as palavras serenas e sensatas que o Toninho teve a coragem de pronunciar aqui não sejam motivos para aumentar ameaças de morte para cima dele e ao doutor Elcio Pacheco também obrigado meu irmão que Deus da vida continue abençoando e inspirando todos obrigado muito bem agora sim agradecemos o Freijo Vande solicitação aqui do deputado Rogério queria passar a palavra para o doutor Afonso porque nós estamos construindo a memória dos conflitos daquela região até depois mais por uma por uma questão de encaminhamentos e de contexto atual então passa a palavra ao doutor Afonso nosso Afonso Henrique procurador de justiça e coordenador do centro de apoio operacional das promotorias de conflitos agrários boa tarde a todos mais uma vez deputado Cristiano o nosso registro da nosso de todo o nosso contentamento da nossa satisfação de poder contar com essa comissão de direitos humanos nos momentos mais difíceis do enfrentamento das questões agrárias fundiárias que tocam as questões dos povos comunidades tradicionais em nosso estado de Minas Gerais eu fico bastante motivado a continuar em nosso trabalho tendo essa comissão sempre à disposição para que esses fatos marcantes e fatos relevantes sejam levados ao conhecimento da sociedade mineira e que as providências também venham acompanhadas pela gestão dessa comissão deputado Rogério Corrêa tem sido membro dessa comissão tem sido um ator fundamental na contenção das violências que são praticadas contra os pobres do campo trabalho que faz diariamente tem acompanhado vejo o deputado Rogério Corrêa não fosse a atuação de vossa excelência junto com essa comissão com a autoridade que tem por ser mandatário da vontade popular em Minas Gerais o que não seria o que onde nós não estaríamos doutor Cristiano deputado Cristiano o que que nós o lugar que nós estaríamos hoje em destaque no Brasil e no mundo como um centro de violência contra os pobres então mais uma vez o reconhecimento do ministério público do trabalho que vossa excelência vem fazendo à frente também da questões agrárias que sabemos que também o faz em outras vertentes não menos importantes por parte aqui doutor Elcio o registro de todo o trabalho que vem desenvolvendo ao longo desses anos contra a violência no campo o Freijo Wander aqui a minha direita o colega Renato que é o promotor agrário essa espetacular colega da defensoria pública Ana Cláudia que vem aqui também numa resistência pela observância das normas dos direitos fundamentais dizer para vocês além de cumprimentá-los e dizer que estou aqui mais uma vez para tratar desse assunto dizer que nós precisamos mostrar que por enquanto vejam bem por enquanto nós estamos num estado democrático de direito onde as normas constitucionais onde as normas que advêm de pactos internacionais onde as normas infraconstitucionais serão respeitadas seja lá por quem for essa questão de rompimento rompimento dos estados democráticos de direito ainda não aconteceu não acontecerá e portanto nós devemos mostrar àqueles que pensam que a violação será tratada como um mero ato de protesto político que as violações serão enfrentadas dentro do estado de direito dentro do qual a minha instituição do ministério público está isso é uma mensagem que já deve ser conhecida por aqueles que resolveram lançar a mão da violência e lançar a mão da violação das leis para a satisfação de interesses que lhes são próprios ou interesses ideológicos a nossa ideologia é a constituição ela está em vigor e nós vamos tratar em cima delas tratar tendo por base essas normas tratar dessas e outras questões que porventura sejam levadas e que aconteçam no estado de Minas Gerais esse conflito agrário a gente conhece bastante há 15 anos atrás nós tivemos nessa mesma estrada da produção situações envolvendo milícias armadas lá de certa feita estávamos a realizar uma audiência pela comissão de direitos humanos na assembleia desculpa na câmara municipal de Montes Claros e lá chegávamos com o deputado do Valangelo até então presidente e por sugestão nossa passamos em uma fazenda da estrada da produção onde este procurador de justiça e o deputado presidente filmamos jagunços armados lá isso não é fato que nos causa espécie o que nos causa espécie é se achar que nós olharemos aquilo ali como um ato de protesto como um ato apenas de descontentamentos com movimentos por reforma agrária aquilo será visto como deve ser visto e pela toda a história que temos foi bem colocado aqui pelo doutor Elcio que nós tivemos ações armadas agora recentes com baleados duas vezes na fazenda norte-américa a primeira na primeira nós estivemos lá com a comissão de direitos humanos estivemos com as pessoas que foram baleadas naquela oportunidade havia uma ordem judicial determinada pelo juiz agrária detectamos a existência de um contrato de comodato que inviabilizava eliminar trouxemos para o juiz agrária isso não adiantou para o tribunal sim o tribunal considerou o comodato inclusive com condenação de litigância de uma fé mas naquele momento nós tivemos três baleados mais recentemente agora tivemos mais violências que geraram a expedição de várias ordens de prisão em capitão Enéas só depois só depois desse ato de violência desse segundo ato de violência é que o juiz agrário de então compareceu ao local dos fatos o que que a gente trabalha aqui numa linha pessoal a violência no campo ela tem a causa principal a falta de reforma agrária e também tem como causa principal a má administração na resolução desses conflitos agrários então como é que pode uma magistratura aqui de Belo Horizonte achar que vai resolver conflito agrário seja lá onde for e no norte de Minas com essa dimensão sem se deslocar ao local do conflito várias câmaras vários jogadores do tribunal de justiça reconhecem a obrigatoriedade do juiz comparecer ao local do conflito de realizar audiência no local está com as partes de determinar quais são as vertentes as linhas daquele conflito então deputado desde há 15 anos atrás identificamos milícias armadas na região isso não é novo agora duas ações a bala na fazenda norte-américa e agora esse ato esses fatos que foram divulgados e que merecerão a devida apuração quero dizer deputados que fico muito feliz pela realização dessa audiência aqui mas entendo que deva ser realizada uma audiência pública lá em Montes Claros primeiro para que essa comissão tenha contato mais direto com os acontecimentos agora sobretudo para fazer presente o Estado brasileiro lá com a presença da polícia militar presença da polícia civil presença do Ministério Público presença das autoridades constituídas para dizer no Estado de Minas Gerais tem autoridades autoridades que vão estar aqui atentos a essa questão então esse é o primeiro ponto o primeiro que a gente faz um requerimento nesse sentido o conflito naquela região ele vai tender a aumentar se as ações de Estado não forem adotadas tivemos agora recentemente uma decisão do então juiz agrário retirando as ações discriminatórias da competência da vara agrária o tribunal por sua vez diante do pouco número de processos passou para a vara agrária as causas relativas a acidentes de trabalho enquanto as discriminatórias estão agora em cada comarca vale das cancelas é um caso típico de um conflito que pode ser agravado pela má administração da questão jurisdicional das terras públicas que durante anos esteve afeta a vara agrária de Minas Gerais e que recentemente o juiz que passou por lá cooperador substituto disse que a vara não é mais competente sabemos disso por informações externas porque nem o ministério público foi intimado para tanto o promotor de justiça não foi que o promotor é intimado com vista dos autos assim como a defensoria pública que também não foi intimada com vista dos autos que é prerrogativa também da defensoria pública então nós temos um quadro que é levado tensionado por anos mas que essa tensão deputado Cristiano é contida em razão da ação estatal durante esses 15 anos e esse quadro agora é retomado numa velocidade intensa em cima agora com uma ação que se diz no sentido de protestar contra movimento em cima de terras públicas que como dito não justificaria em nada a ação no sentido de defesa de autodefesa do imóvel como é aquilo que vem prescrito no código civil que é a autodefesa da posse não pode ser argumentada não há argumentos e dizer olha quando substituir a bandeira do MST e colocar a bandeira da República Federativa do Brasil aquela República Federativa do Brasil tem constituição vou voltar a dizer leis internacionais tratados e convenções internacionais tem as leis infraconstitucionais código penal tem as normas relativas aos códigos penais código de processo penal código de processo civil as leis que correspondem àquela bandeira brasileira estão em vigor ainda o Estado democrático não for rompido quero deixar isso claro muito bem fechando aqui deputado entendo que essa audiência pública vai ser realizada lá com a presença dos poderes do Estado do Estado não for rompido isso é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto